Como parte do apoio estratégico do Governo Federal no atendimento aos estados e municípios, o Ministério da Saúde prorrogou a habilitação de 372 leitos de UTI, unidades de terapia intensiva para adultos, exclusiva no tratamento de pacientes com Covid-19 no SUS, Sistema Único de Saúde. Os leitos estão em quatro estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. O valor investido pelo Governo Federal é de R$ 17,8 milhões pagos em parcela única para que os entes federados façam o custeio dos leitos pelos próximos 30 dias. Cada leito de UTI para Covid-19 custa diariamente o dobro do valor habitual para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.